Bom dia, sétimos anos. Nossa aula de hoje nós daremos continuidade aos conteúdos que nós já estamos estudando sobre gênero textual jornalístico. Na nossa aula de hoje nós iremos revisar um pouquinho do gênero textual jornalístico reportagem e a partir daí nós vamos fazer a correção das atividades que se encontram na nossa apostila número 2 das páginas 8 a 12. Entretanto o texto tem início para a gente lá na página 7. Na nossa live da semana passada nós discutimos sobre notícia. Eu apresentei para vocês as características do gênero notícia e nós discutimos um texto que falava sobre como o número de refugiados tem aumentado no Brasil desde 2016. Chamando atenção para o fato de que muitas pessoas fogem de seus países e vêm para o Brasil em busca de abrigo, em busca de refúgio. No texto de hoje nós teremos a continuidade do assunto. Entretanto, tipo de texto é um texto diferente. Por que o tipo de texto é um texto diferente? Na semana passada nós discutimos sobre essa questão de refugiados que vem para o país dentro do gênero textual notícia. Então vamos relembrar um pouquinho o que é a notícia e o que é a reportagem. Quando a gente fala de notícia, a primeira coisa que eu preciso pensar, a notícia está voltada para a informação e é uma informação de modo rápido, preciso. É necessário que tudo aquilo que eu quero que o outro saiba, tudo aquilo que eu quero informar, seja passado de modo rápido, objetivo e direto. Esse é o foco da notícia, dar uma informação, mostrar aí um acontecimento, vamos dizer assim, um fato. A reportagem é um gênero textual, jornalístico, que ela se apropria quase das mesmas características que a notícia. Como ela se diferencia da notícia? Ela é mais ampla, ela possui mais explicações, mais características, ela possui mais histórias, mais pesquisa, mais dados científicos. Então, resumindo, enquanto a notícia é algo rápido, a reportagem é mais longa, ela é mais detalhista, ela traz pesquisa, ela traz toda uma preocupação do repórter ou do autor daquela reportagem, em demonstrar, em comprovar fatos científicos, em comprovar dados, em demonstrar aspectos importantes que precisam ser destacados dentro daquele tema ali. Dessa forma, basicamente, pessoal, os slides estão aparecendo para vocês direitinho aí? Classificação da reportagem, é o slide de agora. Todos estão visualizando? Ok, obrigada. Basicamente, a gente precisa estar atento para o fato de que a reportagem é um tipo de texto que tem o intuito de informar. Entretanto, não só informa como faz a notícia, ela busca criar, despertar, provocar uma opinião nos leitores. Então, enquanto a notícia só quer informar, a reportagem, ela vai mostrar detalhes e vai levar o leitor a se posicionar diante daquilo ali. Ou seja, eu passo as informações e quero que você, enquanto leitor, diga o que você pensa sobre isso. Como você se posiciona? Como você está refletindo sobre isso? Por isso que a reportagem, ela pode ser um texto ou pode apresentar no decorrer de sua produção uma exposição de ideias, ou seja, é uma reportagem que eu apenas vou demonstrar, expor. É sobre, exemplo, exploração infantil. Então, eu vou expor fatos, acontecimentos, histórias que demonstram sobre exploração infantil. É um texto de caráter informativo, ou seja, eu vou passar dados, informações. Meus amores, tem alguém com o microfone ligado e está dando microfonia. Observa aí, por favor, tá bom? Então, é um texto de caráter informativo, ou seja, eu vou informar, explicar o que é o assunto. Se eu estou falando sobre exploração infantil, o que é? O que diz a lei? E a partir daí, eu também vou descrever como alguns países lidam com isso, como a lei exige que isso seja punido, que isso seja feito. Vou descrever, detalhar o assunto. Pode ser um texto com características narrativas, onde você vai contar um fato e a partir dali você vai descrevendo, expondo opinião, informando. Pode ser um texto também voltado para opinião. Portanto, é um texto único, mas dentro da reportagem você tem exposição de ideias, informação de dados, descrição dos fatos, narração de acontecimentos e a opinião. Opa, que opinião é essa? Então, quem produz o texto, o repórter, ele vai opinar? Sim e não. Primeiro, ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. Ele não pode chegar e dizer, eu acho que o governo deveria fazer isso, eu penso que deveria ser feito isso. Ele não pode fazer dessa forma. Ele pode indiretamente levar o leitor a tirar suas opiniões, suas próprias conclusões, desculpa, expor sua opinião. E ele pode indiretamente dizer assim, percebi, senti, pude notar, fiquei muito tocado com isso que aconteceu, vejo que o Brasil, vejo que o país, que o governo precisa fazer isso. Observem que o repórter ou o autor de uma reportagem vai se posicionar indiretamente. Por quê? Se ele vai levar o leitor a emitir sua opinião, a formar sua opinião, ele não pode chegar direto e dizer, minha opinião é essa, você tem que concordar. Ele vai indiretamente expor sua opinião e levar, assim, o leitor a se posicionar, a identificar o que o repórter quis dizer e se o repórter é contra ou a favor daquilo que será discutido. Então, estejam atentos para isso aí. A reportagem é muito mais ampla do que a notícia. E nós vamos ter essas cinco tipologias textuais dentro da reportagem. Exposição de ideias, informação de fatos, descrição do acontecimento ou do assunto, narração de acontecimentos ou do fato e a opinião indireta do repórter. Ok, meninos? Certinho? Então, para a gente dar continuidade, nós vamos começar com a reportagem que está lá na página 7. Eu só coloquei um pedacinho aqui porque eu não vou fazer a leitura toda da reportagem. Vocês, com certeza, já leram porque precisava da leitura para poder responder as questões. Mas nós vamos comentar sobre essa reportagem. Primeira coisa, eu quero destacar com vocês os elementos que aparecem compondo essa reportagem. Então, eu tenho Refúgio no Brasil, que é o nosso título. Logo depois, eu tenho Crianças sírias que moram em São Paulo falam do medo que passaram na guerra e da saudade de seu país. Isso aí é para a gente o subtítulo. Ou seja, é uma informação Para poder dar continuidade ao título. Subtítulo, ele completa o título. E aí nós vamos ter Logo abaixo, a assinatura do repórter, da pessoa que elaborou a reportagem, que foi a Tássia, que fez a reportagem para a Folha, provavelmente Folha de São Paulo. Então, nós temos aí já identificado título, subtítulo E a pessoa que fez a reportagem. Identificando ainda para quem foi feita a reportagem ou onde foi publicada a reportagem. E aí nós vamos para o nosso primeiro parágrafo, que é chamado também de lead, assim como acontece na notícia. Ele traz para a gente a descrição inicial do assunto. O que, quem, quando e onde. Ou seja, o que é falado, quem fala, quando aconteceu e onde aconteceu. Então, só lembrando o que, quem, quando e onde. São as quatro perguntinhas que serão respondidas no parágrafo inicial, no primeiro parágrafo. E aí o texto inicia assim, ó. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos. E pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares, amigos, mais de um milhão são crianças. Ou seja, o que é contado? O que é retratado? A guerra na Síria. Quem? Quem é o foco aí? As pessoas que estão sofrendo com a guerra na Síria. O que? O fato de que muitas pessoas estão largando o seu país e indo para outros lugares. Quando isso acontece? Nós temos ali uma data imprecisa, né? Porque nós sabemos que desde que a guerra começou. Então, eu não tenho o ano certinho, tá? Com relação à internet, tá ok para todo mundo, pessoal? E a Arly tá tendo algumas dificuldades aí? Tá travando para alguém ou tá ok? Ok, se alguém tiver alguma dificuldade porque travou alguma coisa, ou porque não está me acompanhando, aí vocês saem e entram de novo, tá? Porque eu já deixei aberto a sala. Para não precisar toda hora ficar aceitando, já está aberto. Você pode sair e voltar. Ok. Então, vamos dar continuidade aí. E aí, o texto, ele passa desse primeiro parágrafo, que é para a gente a nossa lead. E a partir dali, nós vamos ter os demais parágrafos que vão dar continuidade à notícia. A reportagem, perdão. E aí, no terceiro parágrafo, o segundo, né? Eu vou pular, porque ele já é uma continuidade. O terceiro parágrafo, ele já começa falando sobre o abrigo é a casa da tia Eva. Eu estou lá na página 8, tá, meninos? Acompanham comigo. O abrigo é a casa da tia Eva. Ou seja, o primeiro parágrafo, ele apresentou a ideia. No segundo, ele já começou a nos direcionar sobre para onde essas pessoas que fogem da guerra na Síria vão, onde elas ficam. E no terceiro parágrafo, ao começo da narração dos fatos, ao começo da exposição do que o autor realmente quer colocar. Então, o abrigo é a casa da tia Eva, que veio da Síria há 65 anos. A partir dali, observem que nós já temos um direcionamento de que a reportagem, ela vai se posicionar dentro dessa história aí da tia Eva, que se tornou importante para abrigar esses refugiados. Além dos adultos, há crianças e adolescentes de um recém-nascido, um rapaz de 17 anos. De avião, em viagem de 23 horas, trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. E aí nós teremos o quarto parágrafo, que traz a história da Thais, de 6 anos, o quinto, que traz a história da Agnes, de 9 anos, o sexto parágrafo, que traz a história da Ana, de 10 anos, e depois o sétimo e o oitavo parágrafos, que já é novamente a opinião do repórter, de quem fez o texto, que ela coloca dessa forma. Ana já fez amigos na escola e convive bem com as crianças brasileiras, mas sente falta do seu país. Essa aqui é a opinião da pessoa que está fazendo a reportagem. E aí ela vai abrir aspas e vai citar a fala da Ana. Antes da guerra, íamos brincar no parque, na casa de amigos, íamos à praia, à piscina. Na guerra, a gente não podia fazer nada, só ficava em casa. E aí fechou aspas, encerrou a fala da Ana. Ana, voltamos agora para a repórter. A escola, conta, foi destruída por bombas. Observem que o tempo todo, a pessoa que fez a reportagem, a autora, a Tássia, ela está intercalando como ela se posiciona diante dessa reportagem, ou seja, o que ela pensa, e ao mesmo tempo comprovando a sua opinião, seu olhar, sua visão, com falas dessas crianças que são entrevistadas. E aí ela diz que a escola foi destruída por bombas. Ela faz uma afirmação e agora ela vai abrir novamente aspas para colocar a fala da Ana. A mesma coisa aconteceu com o nosso carro e a nossa casa. Ou seja, a Ana confirmando o que ela colocou. Na Síria, eu juntava balas de revolver numa caixa para distrair. No Brasil, estuda e ajuda a mãe a vender comida típica, mas queria voltar para o seu país. Ela coloca a história da Ana e abre aspas novamente. Gostaria que a Síria voltasse a ser como antes. Bonita. Ou seja, a reportagem, além da gente estar observando que ela traz detalhes, nós vemos aí também que a oportunidade das pessoas que são entrevistadas colocarem seu ponto de vista, sua opinião. Ou seja, a reportagem, como ela é maior e ampla, ela pode permitir que as pessoas coloquem sua história de vida, que as pessoas contem sua história de vida. Como nós destacamos aí, que nós temos a fala da Thais, da Agnes, da Ana. Ou seja, as pessoas entrevistadas, as pessoas que fizeram parte dessa reportagem, elas também vão ter um momento de se expor. Por isso que a gente diz que é um texto expositivo, não só de fatos, como também de histórias. Por isso que é também um texto narrativo, porque essas pessoas contam a sua história. Então, pessoal, esse texto, no geral, ele traz sobre essa história de refúgio no Brasil. Chama atenção para o fato de que muitas pessoas fogem da guerra na Síria. Algumas procuram ficar em países vizinhos. Ele vai citar em alguns lugares, países vizinhos como... Ah, me fugiu aqui. Turquia, Líbano e Jordânia. Está aí na página 7, nesse quadrinho verde. Então, algumas pessoas fogem da Síria e vão para Turquia, Líbano e Jordânia. Outros vão para a Europa e outros ainda preferem lugares, países mais distantes. E entre esses países mais distantes, nós temos o Brasil, que é um dos países escolhidos. Aí, às vezes, a gente pensa assim, né? Nossa, a gente já vive com tanta dificuldade aqui, o pessoal ainda corre para cá, vai se refugiar num país como o nosso. Então, imaginem vocês, e agora só para despertar a reflexão, que se essas pessoas procuram o Brasil, que a vida delas lá é muito pior do que a nossa. Muito mais difícil do que a nossa aqui. Então, a partir disso aí, a gente vai começar para a análise do texto. E aí, eu quero, mais uma vez, pontuar com vocês um aspecto que precisamos ficar atentos aqui. Quando a gente fala da reportagem, o nosso foco é o assunto. A notícia, ela foca num fato recente, aconteceu e acabou. A reportagem, não. Ela vai se basear em temas, assuntos, algo que chama a atenção da população. Por exemplo, refugiados no Brasil. O que essas pessoas procuram aqui no Brasil? Como elas chegam aqui? Como a lei de imigração permite que elas venham para cá? Como elas são tratadas aqui? Como vivem aqui? Então, é um assunto que, em qualquer momento, ele pode ser discutido. Não foi algo que aconteceu. A notícia, ela se baseia em algo que aconteceu e pronto. Por exemplo, um prédio caiu, desabou. Então, aquilo ali aconteceu naquele momento. A reportagem, não. São temas que merecem atenção especial. São temas que estão sendo discutidos, que aparecem na mídia, que aparecem nos jornais publicados, que aparecem em discussão, nas nossas conversas do cotidiano, no dia a dia. Então, nós precisamos estar atentos para o fato de que a reportagem, ela é, na verdade, um assunto que se baseia num tema importante. A nossa primeira perguntinha, que se encontra lá na página 8, ela diz assim, há um assunto em comum entre a notícia e a reportagem que nós lemos. A gente até discutiu já. Qual é esse assunto? Os refugiados no Brasil. Então, tanto aquela notícia que nós lemos na aula da semana passada, que falava sobre o número de refugiados, quanto a notícia de hoje, que fala sobre o refúgio no Brasil, o assunto é o mesmo, os refugiados no Brasil. A forma de ser demonstrada que é diferente. Esse assunto, ele é tratado de maneira diferente em cada um dos textos. Olha só o que eu acabei de falar com vocês. Se vocês puderem pegar o marca-texto e ir marcando o que eu vou colocar agora, aquela caneta rosa, laranja, que destaca aí para vocês estudarem. A notícia aborda um fato. A reportagem apresenta informações sobre um assunto. Então, vamos lá sobre os textos que nós analisamos. Qual é o fato noticiado? O aumento de refugiados no Brasil. Era isso que aparecia no texto da semana passada. Então, repetindo aí. Qual é o fato noticiado? O aumento de refugiados no Brasil. E o assunto na reportagem? Observem que a reportagem, ela busca demonstrar o quê? A história das crianças refugiadas no Brasil. Então, é isso que vai diferenciar. Vou repetir aí para quem não conseguiu acompanhar. Qual é o fato noticiado? O aumento de refugiados no Brasil. Qual é o assunto da reportagem? A história das crianças refugiadas no Brasil. Ok, meus amores? Todo mundo acompanhando? Certinho? Ok. Logo depois, a gente começa a analisar parágrafo por parágrafo. Ou seja, toda a composição do texto. E aí, a gente vai observar que cada parágrafo, ele traz uma ideia central. Ou seja, em cada parágrafo, discutam alguma coisa. Como eu disse para vocês, na hora que a gente estava analisando o texto, nós tínhamos um parágrafo falando sobre a casa da tia Eva. Depois, eu tinha um parágrafo para Thaís, um para Agnes, um para Ana. Ou seja, cada parágrafo de um texto, ele traz para a gente, resumidinho ali naqueles pedacinhos, naquelas linhas, uma história, um foco, um tema. Ou seja, uma ideia central. Vamos acompanhar aqui. Observe o primeiro parágrafo da reportagem, em que a ideia central está marcada com cor amarela e a secundária com cor verde. Vamos lá para o parágrafo. A guerra da Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 2,3 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Desse total de pessoas que estão longe de casa, familiares e amigos, mais de um milhão são crianças. Observem que o foco, o objetivo, foi mostrar quantas pessoas já morreram até agora na Síria, que ele coloca mais de 100 mil mortos, e mostrar quantas pessoas são consideradas hoje refugiadas. Mas ele quis completar essa informação, dizendo que desse total de pessoas longe de casa, mais de um milhão são crianças. Ou seja, as duas primeiras linhas desse parágrafo trazem para a gente o quê? A nossa ideia central, o nosso objetivo do parágrafo, mostrar quantas pessoas já morreram por causa da guerra na Síria e quantos são refugiados. E aí depois nós temos a continuidade, que seria a nossa ideia secundária. E aí continua dizendo. Resumidamente, pode-se dizer que a ideia central do primeiro parágrafo é dizer que a guerra na Síria causou muitas mortes e obrigou muitos a se refugiar. Agora, sublimo no texto as ideias centrais do segundo e do terceiro parágrafo. Uma pessoa que poderia participar, gostaria de estar respondendo aí para a gente. Quem gostaria? Coloca seu nome no chat lá que eu vou te chamar. Quem gostaria de estar participando? Ninguém, gente? Pode responder, Esté. Abre o microfone aí, por favor. Eu coloquei a ideia central do segundo parágrafo, a busca por refúgio em países de perto ou de bem-estar pelos sírios. Certíssimo. Lá no segundo parágrafo, a ideia central, você poderia destacar, sublinhar lá no segundo parágrafo, quando ele diz. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe, e o Brasil entre os que os recebem. Está entre aqueles que os recebem. Então, você depois vai escrever, resumir com as suas ideias, é exatamente isso aí que você colocou. Você pode repetir, Esté? Coloquei aqui. A busca por refúgio em países de perto ou de bem longe pelos sírios. Ok. Certíssimo. Quer responder o terceiro parágrafo também? Hum? Eu coloquei... Qual a ideia central do terceiro parágrafo? Eu coloquei que poucos objetos e muitas lembranças dos dias difíceis é o que trazem as suas malas. Certíssimo. No finalzinho do terceiro parágrafo, nós vamos marcar. Trouxeram pouca coisa na mala, mas muitas lembranças dos dias difíceis. E depois você vai escrever com as suas palavras, resumindo, a ideia de que eles trouxeram poucas coisas na mala, entretanto, muitas lembranças dos dias difíceis. Ok, pessoal? Todo mundo acompanhou? Muito obrigada, Esté. Pessoal, todo mundo acompanhou? Ok, então. Vamos lá para a questão 14. Os parágrafos dessa reportagem podem ser agrupados em dois grandes grupos. Complete os espaços em branco, indicando os números dos parágrafos correspondentes a cada grupo. Grupo 1 faz a contextualização do assunto, abordando na reportagem do 1º ao 3º parágrafo. Então, repetindo, o primeiro momento, o primeiro bloco ali, composto dos três primeiros parágrafos. Ele contextualiza o assunto. Então, nós temos ali do 1º ao 3º parágrafo. O grupo 2, ele já apresenta para a gente os depoimentos das crianças refugiadas, que vai do 4º ao 8º parágrafo. Certinha? 4º ao 8º parágrafo. Releia os depoimentos, questão 15. Releia os depoimentos das crianças e compartilhe com os colegas e o professor aquele que mais chamou sua atenção. E aí nós temos três depoimentos, da Thaís, da Agnes e da Ana. E Arlen, você poderia responder para a gente aí qual que mais te chamou a atenção e porquê? O professor, eu não sei dizer qual, não vou lembrar os nomes aqui certinho, mas foi de um relato de uma menina que estava em casa. Aí um homem queria matar elas, a família, e eles tiveram que se refugiar na casa da avó. Então isso me tocou muito de como a gente pensa, que a gente está em um país mínimo, mas a gente na verdade está em paz. Porém em outros lugares está tendo muita guerra e acaba que a gente não vê essa realidade. Isso aí, é o depoimento da Agnes, que ela diz que a casa foi invadida por pessoas que queriam fabricar as bombas na casa deles. E aí eles tiveram que correr, né, se refugiar na casa da avó. E é verdade, Arlen, isso aí que você colocou, que você chamou a atenção, vale a pena a gente destacar que muitas vezes a gente acha que os nossos problemas são maiores do que os outros, né? E a gente não consegue identificar como que muitas pessoas estão sofrendo por coisas muito maiores do que os nossos problemas. Mais alguém gostaria de responder? Tá aí, está querendo responder? Pessoal, olha a conversa no chat, a gente já pediu, só quando for necessário fazer perguntas. Alguém mais? Continuando, então. Ah, ok, Daniel, você chamou a atenção para a casa dela, para, desculpa, para o nome da menina. Ah, que eu troquei, eu falei que era a Agnes, ok, obrigado, não é a Agnes, é a Thaís. Obrigado, Daniel, entendi. Continuando, então. A próxima é a questão 16. Identifique a autoria da notícia e da reportagem. E a que conclusão se pode chegar? Então, olha só, quando a gente fala de notícia, a primeira coisa que a gente vai destacar é que a notícia ninguém assina. Ou seja, não há ali uma preocupação do repórter em colocar o seu nome. Até porque é algo rápido, é algo momentâneo, né? Então, ninguém assina. Na reportagem, não. Na reportagem, você tem o nome da pessoa. Quando a gente observou esse texto lá da página 7, a primeira coisa que aparece antes de começar a LIDE, né? Que é o primeiro parágrafo. Nós temos, assim, Tássia Morettes, colaboração para a folha. Pessoal, vou dar uma parada aqui rapidinho. Às vezes, não dá para eu poder estar dando a explicação e estar acompanhando o chat. Então, quando vocês vão colocando coisas ali que vão subindo, às vezes eu me perco e eu não consigo acompanhar. Se eu ficar lendo tudo, eu vou ficar perdida aqui na explicação. Kayan, eu não vi a mensagem que você colocou, que você colocou aqui no chat. Não consegui acompanhar. E aí, eu vou pedir o seguinte. Tia Fernanda, que está aí, que faça esse controle do chat para mim, por favor. E se caso passar alguma pergunta ou algum comentário que eu não vi, Fernanda, você, por favor, me chame aí para eu poder estar acompanhando. Porque se eu ficar toda hora lendo os comentários ali, eu não vou conseguir fazer a explicação. Ok? Ok. Tá. Continuando, então. Na questão 16, então, é para a gente estar observando que a notícia, ela não traz para a gente quem fez a reportagem, a notícia, desculpa, quem traz a informação, quem vai assinar. Qualquer um pode publicar uma notícia. A reportagem não é necessária que a pessoa se identifique. Por que que é necessária? Observem aí que é algo trabalhoso, é feito com cautela, anos, né? Às vezes, dias, às vezes meses, às vezes anos de pesquisa. Então, a pessoa que faz a reportagem, ela quer, sim, crédito. Ela quer dizer, eu fiz isso aí, eu pesquisei sobre isso. Então, a que conclusão a gente chega? Que a notícia, ela não necessita, não traz aí a informação sobre quem a escreveu, quem a publicou. Enquanto a reportagem, por ser um texto mais longo, com mais detalhes, que apresenta aí, é mais informações e demandou um tempo maior de pesquisa, a pessoa se identifica em sua produção. Ok? A gente até comentou sobre isso aí, né? Vamos lá, continuando. Questão 17, ela é uma questão que vai, novamente, comparar notícia e reportagem. Então, vamos observar. Tanto a notícia quanto a reportagem, tem a finalidade de expor informações ao leitor. Isso aí a gente já sabe, é fato. Todas as duas vão expor informações. Entretanto, uma vai apenas informar, que é a notícia, e a reportagem busca discutir, busca levar o leitor a refletir. Então, na primeira parte aí, na notícia, nós temos assim. Até o final do ano passado, foram reconhecidos 9.552 refugiados de 82 nacionalidades. Desses, 8.522 foram reconhecidos por vias tradicionais de elegibilidade. 713 chegaram ao Brasil por meio de reassentamento. E a 317 foram estendidos os efeitos da condição de refugiado de algum familiar. Observem que foi algo mais direto. Entretanto, a autora, o repórter dessa notícia aqui, ele se baseou em números, em dados. Quantos refugiados, quantas nacionalidades, quantos receberam o reassentamento, quantos receberam o direito de ficar. Ou seja, números, dados. Reportagem. A maioria vai para países vizinhos. Observem como que o autor agora, a autora no caso, ela já começa a destrinchar um pouquinho mais a informação. A maioria vai para países vizinhos, mas alguns para mais longe. E o Brasil está entre os que os recebem. Perto de 300 vieram para cá, sendo cerca de 40 crianças. A Folinha conversou com 23 cílios de uma mesma família que moram no interior de São Paulo. E os nomes usados na reportagem não são reais, para proteger as crianças. Todos os dois parágrafos que nós pegamos ali se baseiam em dados numérico. Se baseiam em demonstrar por meio de números os fatos, os acontecimentos. A partir disso aí, qual a importância desses dados nos textos lidos? Por que foi importante a gente citar dados? Para comprovar. Para dar mais verdade, vamos dizer assim, veracidade, que é o mesmo que verdade. Para confirmar o que eu estou falando. Ao invés de eu só dizer para vocês assim, muitas pessoas chegaram ao Brasil. Eu digo, perto de 300 vieram para cá. Ao invés de afirmar, veio uma quantidade de crianças. Cerca de 40 crianças. Ou seja, eu quero demonstrar, de modo a enfatizar, a chamar a atenção de do leitor por meio dos números. Por meio da quantidade. Porque você poderia pensar assim, se algumas pessoas vieram, talvez duas, três. Não, mais de 300. Então, ele está chamando a atenção para como que os números despertam a nossa curiosidade. Então, a importância dos dados é comprovar a afirmação. Na reportagem, dois desses dados numéricos são acompanhados das expressões perto de e cerca de. Essas expressões podem ser substituídas no texto sem prejuízo de sentido por aproximadamente. Está até marcadinho aí para vocês. Quando eu digo assim, cerca de tantas pessoas, ou seja, aproximadamente. Eu não tenho ideia da quantidade exata. E aí, vale destacar. Por que eu não tenho ideia? Observem que o texto conta da guerra na Síria em 2011. E o texto foi feito em 2014. Ou seja, desde 2011 que isso vem acontecendo. Em 2014, quando esse texto saiu, pode ser que, no fim do dia, quando a reportagem foi publicada ou foi divulgada, mais pessoas já tenham morrido. Então, se mais pessoas morreram, o número ali não é um número exato. Por isso que se trabalha com a ideia de aproximadamente. O efeito de sentido que essas expressões conferem aos dados numéricos é de imprecisão. Eu não preciso dizer que foram 1.200. Eu digo aproximadamente 1.200. Ou seja, eu já comprovei que 1.200 se foram. Mas quantos passaram disso, não dá para a gente comprovar. Então, essa ideia de imprecisão também desperta na gente a curiosidade. Nossa, já foram 1.200. Quantos mais virão ainda? Por isso essa ideia aí de incerteza, de imprecisão. E aí, por que que acontece? Acontece, justifique essa falta de imprecisão considerando o objetivo da reportagem e da notícia. É o que eu acabei de colocar para vocês. Se o objetivo é comprovar por meio de dados, por que que às vezes é impreciso? Primeiro, porque ele quer chamar a nossa atenção enquanto leitor. E segundo, porque os dados mudam o tempo todo. A quantidade de pessoas que estão morrendo por causa da guerra na Síria, ela vai mudando o tempo todo. Então, talvez a pessoa concluiu sua reportagem na sexta-feira, levou para a edição do jornal ou da revista. Aí, só vai ser publicado na segunda-feira. De sexta até segunda, quantas outras pessoas já morreram? Então, a quantidade de pessoas que ficou aí, ela não tem mais como contabilizar. Portanto, a pessoa que faz a reportagem joga um número estimado. Não exato. Ela estima que mais ou menos essa quantidade aí. Então, vale destacar que os dados são importantes, mas que você não trabalha com os números exatos, porque os números mudam a cada momento. E não dá para a gente acompanhar o tempo todo essa mudança aí. Certinho, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Alguém quer questionar alguma coisa? Se estiver tudo ok, dá um okzinho para mim lá. Ô, Carla. Sim? Só um aviso aqui. Eu mandei recado no privado do Cayam. Cayam, eu peço que você anote essas informações, porque está tudo certo. Acabei de testar seu usuário. Obrigada, amiga. Tá. Vamos lá, então, pessoal. Próxima questão 18. Releia a frase inicial da reportagem e observe os termos em destaque. A guerra na Síria já deixou mais de 100 mil mortos e pelo menos 23 milhões de sírios se refugiaram em outros países. Observem aí que nós temos dois elementos destacados. O já, ou seja, até agora, já. Já aconteceram. Pelo menos, novamente, a ideia de aproximação. E aí, só para a gente estar enfatizando, já dá uma ideia para a gente de algo exato. Já aconteceu. Então, até agora, já temos mais de mil mortos. Enquanto, pelo menos, dá a ideia de imprecisão. Então, o uso do já no texto permite deduzir que a autora acredita que o número vai aumentar. Ou seja, até agora, nós já temos isso. Eu estou chamando a atenção para o fato de que ela não consegue ter o controle de quantos ainda irão morrer. Por isso, essa ideia de já aconteceu. Entretanto, ainda irá aumentar. E o uso do pelo menos permite inferir que o número deve ser muito maior que 2,3 milhões. Tanto que ela diz, pelo menos 2,3 milhões. Aquela ideia que a gente diz assim, colocando por baixo. Mais ou menos. Ou seja, vamos chutar um número estimado. Então, ela coloca pelo menos 2,3 milhões. Que já é um número bem alto. Mas quando ela diz, pelo menos, eu estou chamando a atenção para o fato de que já temos 2,3 milhões. Ainda pode aumentar. Isso ainda pode ser pior. É interessante a gente destacar que esses elementos que aparecem no decorrer do texto, como o já e o pelo menos, são elementos que chamam a nossa atenção. Às vezes, a gente lê a reportagem com tanta pressa e a gente não se atenta a esses detalhes. Mas esses elementos, essas palavrinhas que aparecem aí, elas são usadas para chamar a atenção do leitor. Já deixou. Nossa! Então, já tivemos mil mortos. É 100 mil mortos, perdão. Pelo menos, 2,3 milhões. Nossa! Ela jogou por baixo. Esse 2,3 milhões já é um número alto. Imagine se é pelo menos. Então, são recursos que a autora, no caso aí, quem está escrevendo o texto, são recursos utilizados por ela para prender a atenção do leitor. Para chamar a atenção do leitor. E enfatizar que você deve ficar atento. Porque os dados podem mudar, as informações podem ir mudando. Então, estejam atentos sempre a essas palavrinhas que aparecem aí. Questão 19. Releia o texto que acompanha a imagem presente na reportagem. E aí, nós temos assim, ó. Matemática trágica. Esse é o título da nossa imagem aí. Três anos é o tempo que já dura a guerra na Síria. Cem mil é o número de pessoas que já morreram na guerra. Um milhão é o número de crianças sírias refugiadas em outros países. Então, observem que, mais uma vez, nós estamos trabalhando com números. E para enfatizar, qual foi o título dessa imagem? Matemática trágica. Quem gostaria de estar respondendo agora? A Esté pediu mais alguém? A Esté já participou uma vez. Se mais ninguém quiser, eu vou deixar ela continuar. Mais alguém gostaria de responder? Pode ir, Esté? Pode abrir o telefone, Esté? É a letra A. Eu coloquei que quem mais sofre com a guerra são as crianças. O que esses números revelam. Ok. Que é um grande número de pessoas que sofrem, quem mais sofre são as crianças. Ok. No título que acompanha essas informações, há uma palavra que indica qualidade. Que palavra é essa? Eu coloquei trágica. Certinho. Ok. Vou deixar o Yarlson responder a C e a D. Tá bom? Obrigada, Esté. Vamos lá, Yarlay. Yarlay? Professora, a C, eu não entendi muito bem, não. Vamos lá, então. Vamos fazer juntas. Pode-se dizer que há uma variação sobre os dados que constam nessa imagem? E aí, para responder a letra C, você volta na letra A e B. O que os números revelam? Revelam que as crianças são as que sofrem mais. Qual foi a palavra usada? A palavra é trágica. Então, há uma variação sobre os dados? Ou seja, o autor demonstra a opinião dele nesse momento? Sim ou não? Sim. Sim. Tanto que ele diz o quê? Que é? Que é matemática o quê? Trágica. Isso aí. Então, vamos repetir aqui. Pode-se dizer que há uma variação sobre os dados? Sim. O autor diz que os dados são trágicos. Então, a matemática é trágica, revela a opinião. Bernardo, você pediu para repetir a letra A. O que os números revelam? Que as crianças são as que mais sofrem. Ok, Bernardo? Letra B. Que palavra é essa? A resposta da letra B é trágica. A palavra é trágica. Na letra C é o que nós estamos fazendo agora. Há uma variação sobre os dados? A Esté colocou até a resposta lá no chat. Sim. Matemática trágica revela a opinião de quem fez a reportagem. Pode responder a D, Yarley. Yarley. Observe... Eu estou te falando Yarley, são desculpa, porque tem um aluno no terceiro ano e eu acabei confundindo. Vamos lá, Yarley. Observe a imagem que acompanha a reportagem. Ela avisa sensibilizar o leitor? Aí você comenta sim ou não e por quê? Eu acho que sim, né? Só pela ideia de ser crianças, né? Que desde pequenas já enfrentam isso. E dar os dados ainda mais, né? Com os dados ainda, dar uma noção ainda maior do que elas enfrentam. E quando você olha para a imagem, o que mais você identifica? Pode continuar. Então, o que eu mais identifico, assim... Alguns são rostos felizes, outros são tristes. Eu acredito por causa de perdas da família ou do país mesmo. Porque ela até comenta que sentem saudade do país, né? E outras estão felizes porque agora têm uma vida melhor, né? Não estão entre guerras, tiroteios. Isso aí. Eu acredito que é isso. Certíssimo. Muito obrigada. Correto. Então, ela avisa sensibilizar o leitor? Sim, é necessário que a gente esteja atento para esses detalhes. E se vocês não tinham observado, a imagem é um fator importante na reportagem. Principalmente nessa daí, porque nós temos crianças com semblantes tristes. O que nos dá essa ideia de dó, de pena, de compaixão. E logo abaixo, além da tristeza que demonstra nos olhos, na face, nós temos os dados. A quantidade de crianças que sofrem com isso. Então, ela busca, sim, sensibilizar o leitor. Ok? Continuando. Agora eu leia o texto do último intertítulo da reportagem. Até quando? Eu vou ler, porque eu quero chamar a atenção para alguns aspectos aí. Gostaria que vocês acompanhassem comigo, tá? É possível que a família tenha que permanecer no Brasil por muitos anos. Porque não se sabe quando a guerra irá terminar. Para o doutor em ciência política Bruno Borges, da PUC do Rio, o futuro do país é incerto e a situação de conflito ainda pode se agravar. Aí abre aspas, para a gente colocar a citação dele. As coisas devem ficar piores antes de começarem a melhorar. É difícil reconstruir a Síria logo. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. Observem que a reportagem continua aqui, mas nós temos agora o que nós vamos chamar de opinião de pessoas que sabem dos fatos. Argumento de autoridade. Ou seja, eu estou demonstrando o que pensam algumas pessoas. Eu deixei de citar as crianças, a história de vida das crianças, e passei para a análise de um professor, doutor em ciência política, Bruno Borges. Então, eu citei o que o Bruno Borges pensa, qual a opinião dele. E aí, depois, a autora continua. Muitas crianças morrem e outras ficam sem os pais, ou são enviadas por eles para países diferentes. Aí, novamente, ela abre aspas para colocar a fala desse Bruno Borges. A vida em guerra é muito difícil. São famílias dizimadas, situações que interferem na formação, na escola, no cotidiano. É uma geração de crianças traumatizadas. Até agora, nós já identificamos. A fala da pessoa que está fazendo a reportagem, da Tássia, nós identificamos a opinião do Bruno Borges. E aí, logo abaixo, nós temos novamente a fala dessa Tássia, só que ela não só expõe dados. Observem que no terceiro parágrafo que nós temos aí, a Tássia emite a opinião dela. Ela diz assim, ele diz que os brasileiros podem ajudar. Quem é o ele? Ele se refere ao Bruno Borges, que é o professor doutor ali. Ele diz que os brasileiros podem ajudar. Além de receber bem os refugiados, é possível apoiar organizações como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras, que atuam em locais em guerra. Ou seja, nesse momento, a autora juntou a pesquisa dela, a opinião dela e a fala do Bruno Borges para nos levar a tirar uma conclusão, a refletir sobre um fato. Qual foi a reflexão que ela fez? Conforme o Bruno Borges foi demonstrando, o Bruno Borges demonstrou, colocou ali para a gente, a gente pode fazer alguma coisa para mudar essa realidade. O que nós podemos fazer? receber bem os refugiados e apoiar instituições como Cruz Vermelha e Médicos Sem Fronteiras. Ou seja, a autora se baseou na opinião de um especialista no assunto para emitir de forma indireta a opinião dela. Por que, professor, que você está dizendo de forma indireta? Observe que ela não diz assim, eu acho que nós temos que fazer isso. A autora não fala dessa forma. Ela diz assim, o Bruno demonstra, ou seja, o Bruno conseguiu nos mostrar que nós podemos ajudar. E aí, como que ela produziu esse último parágrafo? De forma que, quando nós o lêssemos, a gente percebesse que esse, os brasileiros somos nós, que nós estamos incluídos aí e que nós podemos fazer o quê? Receber os refugiados e apoiar essas instituições. A autora se posiciona de modo indireto, nos leva a perceber qual é o nosso papel aí dentro. Que aspectos são enfatizados nessa parte da reportagem e não na outra? Primeiro, o depoimento de um adulto sobre a situação e a opção de ação por parte dos brasileiros. Então, nós vamos marcar a letra B e D. Nem vou ler todas, porque é o que eu já estava explicando. Dois aspectos são destacados aqui. A opinião de um adulto, agora de um especialista na área, e as opções de ações, coisas que nós podemos fazer para mudar essa realidade. E por que nós escolhemos isso? Por que foi necessário ela citar isso? Primeiro, o Bruno Borges é um especialista. E segundo, por que ela quis colocar a opinião, as ações? Porque é necessário que ela nos leve a formar uma opinião, desperte em nós o interesse pelo assunto. Então, apareceu o depoimento do adulto para comprovar a opinião ali de um especialista, ok? Para dar mais conteúdo à reportagem, para confirmar que é verdade. E também para nos levar, né? Para nos fazer a entender qual é o nosso papel. Ou seja, a autora quis nos incluir nessa história. Não fique de fora, não pense que isso está acontecendo, que você não pode fazer nada. Você pode, sim, receber bem os refugiados e apoiar essas instituições. Ok, meninos? Certinho? Então, estamos encaminhando aí já para a conclusão. Questão 21. Releia esta frase. E a questão 21, ela já vai iniciar, né? Já vai chamar a atenção para um conteúdo que nós estaremos estudando nas próximas semanas, que são os pronomes indefinidos. Na verdade, nós vamos estudar todos os pronomes que funcionam como elementos de conexão dentro de uma oração. E ele já está chamando a atenção aqui para um tipo de pronome, que são os pronomes indefinidos. Como o nome já diz, indefine, não dá a ideia exata e precisa. Então, a frase diz assim, muitas crianças morrem e outras ficam sem os pais ou são enviadas por eles para diferentes países. A palavra muitas acompanha qual substantivo? Crianças. Muitas crianças. Então, acompanha o substantivo crianças. E outras se referem a qual palavra? Crianças também. Observem que o nosso referente é o mesmo. Muitas crianças morrem, outras crianças ficam sem os pais. O que foi feito aqui? Todos os dois elementos, muitas e outras, se referem à mesma palavra. Só que para não ficar um texto cansativo, para não ficar um texto redundante, a autora retirou. É como se eu dissesse assim, por exemplo, Carla foi à festa, Esther foi à festa e Arley foi à festa. Poxa, não tem necessidade. Eu posso dizer Carla, e Arley, e Esther foram à festa. Então, o que eu fiz? Eu retirei, desculpa, elementos ali para que a frase não ficasse redundante. Mas se eu quero dizer sempre da mesma pessoa, nesse caso, nós só retiramos. Eu só estou falando só da Carla. Carla foi à festa, Carla comeu bolo, Carla abraçou o aniversariante, e Carla estava feliz. Nossa, o texto ficou cansativo. Carla, Carla, Carla. Então, o que eu faço? Carla foi à festa, vírgula, ela comeu bolo, vírgula, abraçou o aniversariante e estava feliz. O que eu fiz? Além de eu retirar aquilo que estava em excesso, eu substituí, em um determinado momento, o nome, Carla, que é o meu sujeito, por um elemento que é um pronome, ela. Então, ao invés de eu sair dizendo, Carla fez isso e Carla fez aquilo, eu substituí Carla por ela. Então, qual a função do pronome? Substituir o nome, referir-se a um nome. Esté leu o livro e Esté gostou do livro. Nossa, Esté, Esté está repetindo. Esté leu o livro e gostou dele. Ou, Esté leu o livro e ela gostou dele. Nossa, eu usei ainda dois elementos. Ela, se referindo a Esté, e dele se referindo ao livro. Isso é o que os pronomes fazem num texto. Ou seja, eles nos levam a perceber que alguns elementos para não transformarem o texto em algo cansativo, enfadonho, podem ser substituídos por determinadas expressões. Então, a palavra apresenta dados ali, desculpa, apresenta informações ali que se referem à mesma pessoa. As palavras muitas e outras se referem a crianças. Letra C. A frase apresenta dados exatos ou imprecisos? Observem que ele diz muitas crianças e outras crianças. Ele não diz quantas são, mas são muitas. Não dá para contar. Então, os dados são o quê? Imprecisos. Observem que você não sabe quantas crianças são, mas são muitas. Não dá para contar. O pronome eles está substituindo uma palavra anterior. Que palavra é essa? Outros ficam sem os pais ou são enviados por eles. Eles quem? Os pais. Então, a letra D. O pronome eles está substituindo a palavra pais. A substituição de uma palavra por um pronome tem a função de evitar repetições desnecessárias, como eu mostrei para vocês. Retomar palavra anteriormente dita, né? Mantendo assim a continuação, que é a coesão das ideias. pois deste é evidente que há uma continuação, que o texto tem prosseguimento. E demonstra para a gente a argumentação? Não. O uso do pronome é apenas para a gente evitar as repetições e para a gente ligar as ideias. Então, nós vamos marcar muito bem a primeira e a segunda. Ok, pessoal? Até aqui, como eu disse para vocês, a ideia dos pronomes é só para a gente já ter aí uma noção de que é o nosso próximo conteúdo. Ok? Então, só um momentinho que eu vou encerrar a gravação e já vou conversar com vocês. com vocês. E aí Obrigado.